O Ilustra Caldo.0 é um conceito novo que ainda confunde muita gente, mas basicamente é a nova revolução industrial, é a quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial foi muito baseada na evolução da mecânica. A segunda revolução industrial foi baseada mais na evolução da elétrica, com o surgimento de motores. A terceira revolução industrial já teve um pouco mais de automação, foi quando surgiram os PLCs. A quarta revolução industrial é a era da digitalização, e a gente tem muitas possibilidades com inteligência artificial, com robótica, big data, computação em nuvem, novas análises de dados. Então, tudo isso em conjunto é o que define a indústria 4.0. O surgimento da indústria 4.0 abre um leque de possibilidades para as empresas de investimento em digitalização, em sensores, em IoT, em análises. E tudo isso abre espaço para novos modelos de negócio. Então, com esses novos modelos de negócio, muitas empresas surgiram, sendo disruptivas em seus modelos, como por exemplo, Uber, Airbnb, Netflix. São empresas aí hoje mundialmente conhecidas e que aproveitaram essa nova era, onde os usuários estão muito mais próximos das empresas, seja através da interação com o seu celular, ou pela internet, ou pelos dados que já estão por aí disponíveis. E tudo isso faz parte dessa onda da indústria 4.0. E isso faz com que as empresas hoje também sejam muito mais orientadas a dados. Existe aí um termo aí que se diz também das empresas serem data-driven, orientadas a dados. É uma nova cultura que tem que ter nas empresas. Eu diria até que no futuro isso vai ser redundância. Qualquer empresa vai ser orientada a dados no futuro, mas hoje a gente está vivendo essa transformação, esse processo de mudança ainda. Bom, uma empresa hoje orientada a dados, ela tem seus processos bem definidos, mas isso não quer dizer que deve ser burocrático. A gente tem que ter métricas bem definidas, a gente tem que ter coleta de dados o tempo todo, a gente tem que saber exatamente como funciona a linha de produção da indústria, a gente tem que saber exatamente quais são os indicadores de performance, seja da linha de produção ou das pessoas mesmo. A gente tem que ter dados nas mãos o tempo todo e tomar essas decisões baseadas nos dados. Não dá mais para ficar no achismo, não dá mais para tomar a decisão e depois correr atrás dos dados para tentar justificar a sua decisão. E aí talvez as empresas tenham até que ter mais criatividade mesmo na coleta dos dados, de saber onde vai buscar todas as informações que são necessárias para tomar suas decisões e cada vez mais também dar autonomia às pessoas. Dar autonomia para as pessoas é um conceito também que veio aí com a indústria 4.0, junto com o conceito também de democratização dos dados. Então, se você distribui as informações de forma clara, de forma objetiva, se todo mundo tem acesso a algum dado, claro, devido às suas restrições de sigilo, todo mundo pode usar esse dado para tomar a sua decisão. E as pessoas podem também ter mais autonomia porque com certeza elas vão estar tomando decisões melhores, né? Não vão ser mais decisões de intuição. Para começar, a empresa tem que ter os dados em mãos, né? Tem que ter acesso aos dados. E depois disso, acho que você pode definir metas baseadas nesses dados e contratar pessoas que já têm uma mentalidade data-driven, né? Se os líderes da sua empresa já estiverem com essa mentalidade, com essa cultura intrínseca, isso vai ser muito mais natural de ser repassado para a empresa. Muitas empresas hoje também têm um costume interessante, interessante, que eu acho legal, que é a cultura da gestão à vista, onde você espalha televisores, painéis, dashboards, relatórios. Todo mundo tem acesso a isso o tempo todo. Mas só isso não é ser data-driven ainda. Tem que discutir, tem que analisar, tem que usar aqueles dados de fato para tomar as decisões. Para isso, as pessoas têm que ser o foco da organização. Elas têm que receber o treinamento adequado, têm que receber um incentivo adequado, elas têm que ser motivadas o tempo todo a analisar os dados, a correr atrás dos dados e a utilizar de fato os dados em suas decisões. Mesmo as decisões mais corriqueiras do dia a dia, elas têm que ser baseadas nos dados. E isso é que faz uma empresa hoje ser data-driven. E você não sou o mestrado por mim, mas você precisa de E você não sou o mestre. O que é isso?